Olá, aqui é o Marcelo Vira, investidor de sucesso e nesse vídeo eu vou falar sobre as diferenças de trading automático com robôs para o trading manual, onde você analisa o gráfico do mercado e você realiza as suas operações de trading, ou seja, de operações de curto prazo no mercado financeiro Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens Não existe uma forma ideal ou uma forma melhor Vai depender de cada um Quais as características e vantagens e desvantagens de cada um? Primeiramente os robôs Quais são as vantagens de se operar com robô? Tem várias, mas entre as principais é o fato de ser automático ou seja, você só precisa escolher o robô e como configurar ele depois você configura e a partir daí é automático lógico, você tem que acompanhar os seus investimentos mas você pode acompanhar uma vez por semana uma vez por mês como está indo o desempenho mas a vantagem é que ele opera automaticamente no mercado então você não precisa de tempo para ficar operando o mercado e a outra vantagem é o fato de eliminar o lado psicológico desde que você deixe o robô trabalhar que você não fique mexendo nas ordens dele ou seja, é uma das partes mais difíceis do trade manual que é você não ficar quando está ganhando querer, nossa vou colocar esse lucro logo no bolso e fecha a ordem sendo que poderia ter ganhado mais e quando estiver perdendo ficar naquela coisa da esperança não vou esperar voltar vou deixar cair mais um pouquinho e vai indo, vai indo depois você realiza uma perda maior então essas são as duas principais vantagens dos robôs quais que são as desvantagens dos robôs? a desvantagem é que ele é 100% mecânico ele tem uma estratégia que a gente chama de setup dentro do robô e ele opera aquilo e acabou quando você, isso comparado com o trade manual quando você, no trade manual você tem como ser mais preciso você tem como identificar pontos que a gente chama de suportes e resistências melhor do que o robô você tem como interpretar como hoje tem anúncio por exemplo, a taxa de juros nos Estados Unidos o mercado vai ficar muito agitado é melhor não operar você tem como, enfim, fazer análises que o robô não consegue fazer então essa seria uma desvantagem o robô não consegue fazer esse tipo de análise que se você estiver operando você consegue fazer para melhorar o resultado trade manual qual que é a vantagem do trade manual? a vantagem é exatamente essa que eu falei a desvantagem do robô vem a vantagem para o trade manual você consegue olhar certas coisas que o robô não consegue enxergar certas coisas no mercado e você consegue adaptar a sua estratégia para cada momento do mercado ou seja, se a volatilidade do mercado está mais alta ou está mais baixa enfim, qualquer alteração possível no mercado normalmente as estratégias manuais elas exatamente são manuais não são colocadas no robô porque elas têm um grau de subjetividade mas essa subjetividade é o que faz o diferencial dela é você saber exatamente identificar melhor o ponto de entrada o ponto de saída e conforme você ganha experiência como trader você tem de ficar cada vez melhor cada vez identificar melhor esses momentos e se tornar cada vez um trader mais lucrativo que consegue um melhor resultado e qual que é a desvantagem do trade manual? a desvantagem do trade manual é que você tem que operar você precisa ter uma curva de aprendizado um pouco mais longa você exige mais conhecimento e exige com o que você experiência para você realmente colocar em prática de forma bem efetiva então essa é a desvantagem dele e a grande vantagem é que realmente se você se tornar um trader muito bom um operador muito bom no mercado você supera tranquilamente o desempenho dos robôs se você ficar realmente muito bom você pode conseguir resultados digamos assim explosivos muito consistentes muito interessantes isso vale principalmente para quem quer viver do mercado para quem quer viver do mercado futuramente é essencial você saber também operar manualmente e não apenas utilizar robôs claro que o robô é sempre bem-vindo porque tem estratégias muito boas esse robô funciona muito bem não tem por que não utilizar mas ter como base o trade manual e o trade manual também faz mesmo para quem prefere operar mais com robôs pelo fato de ser automático faz com que você tenha um conhecimento uma noção de como funciona todo o mercado muito melhor então isso faz com que você selecione melhor seus robôs que você entenda melhor as estratégias que eles utilizam faz com que você possa desligar um robô num dia muito volátil porque você entende o que está acontecendo no mercado e tudo mais ou seja, você consegue otimizar resultados isso vem do conhecimento de trading conhecimento de análise técnica conhecimento de estratégias conhecimento do funcionamento do mercado então são duas combinações é uma combinação de duas coisas que funciona muito bem não tem por que você abrir mão da tecnologia da automação do trading automático e nem do diferencial do trading manual essa é uma pergunta muito comum que muita gente me faz então eu queria eu estou gravando esse vídeo para tentar esclarecer melhor deixar tudo isso bem claro para que você consiga investir da melhor maneira possível tá legal? então é isso aí se você gostou desse vídeo por favor clique em curtir pode deixar seu comentário abaixo compartilhar com seus amigos e não deixe de assinar em algum lugar aqui você pode clicar para assinar o meu canal do youtube e receber mais informações sobre como investir tá legal? é isso aí um grande abraço e até a próxima